Abertura Nesta quarta, Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Ao vivo de Santo André, Pirelli e Chapecó Nesta quarta, três e meia da tarde Coca-Cola, o refrigerante oficial do verão Apresenta O Verão O meu negócio é vender e o seu é comprar? Então vem comigo Nesta banca eu tenho mais de 5 mil metros de Popeline nas cores Amarela, preta, branca, vermelha, verde, caque Tudo a 20 cruzados ou metro Eu disse, 20 cruzados ou metro Brasital, de um jeito ou de outro, todo mundo compra 1989 chega ao fim Foi um ano de muitas dificuldades e de muitas lutas Mas foi também um ano de muitas alegrias e realizações Tivemos o privilégio de receber o Prêmio Qualidade Brasil E o Prêmio Qualidade Internacional Inauguramos nossa nova sede em Caiobar Cumprimos as nossas metas E abrimos também o escritório em Guaratuba E por tudo isso, a você nosso cliente A você nosso amigo Em meu nome e em nome da minha equipe Muito obrigado E que Deus nos ilumine e nos guie em 1990 Nesta sexta começa o mais importante campeonato Para a nova geração do futebol brasileiro Caça São Paulo de futebol juvenil Nesta sexta, três e meia da tarde Fluminense e Rio Branco Na abertura do torneio Antes de sair para as férias Visite a sessão de camping do Jumbo Eletro Elas podem não ser as melhores Mas são as policiais mais divertidas e sensuais Que você já viu Vice Academy Um lançamento videoban Esta equipe está sempre ao lado da sua saúde Vamos conferir? Esperamos estar ao seu lado também no próximo ano Ultra Diagnose Dedicação em pró da sua saúde Ele presenciou a morte do pai E ficou cego, surdo e mudo Com participações de Elton John Eric Clapton Tina Turner Ann Magrath Oliver Reed Jack Nicholson Roger Daltrey Em ópera rock de Pink and Towson Tome Tome Um explosivo sucesso do cinema Nesta segunda, dia primeiro, cinco da tarde Relógios Monday Sempre o melhor presente Calton Cine O prazer do cinema em casa O prazer do cinema em casa